Hoje vou responder uma dúvida muito recorrente, tem sempre pessoas perguntando sobre isso aqui no canal e eu já tenho é claro muitos vídeos respondendo outras pessoas e também falando espontaneamente sobre esse assunto Como chegar num loiro sem precisar descolorir o cabelo? O que é necessário saber, importante você aprender para não fazer errado? Muitas pessoas fazem luzes ou mechas, balanhagem no cabelo é descolorido, esse processo é com descoloração na maioria dos casos é claro e depois a pessoa tem uma raiz mais escura e ela gostaria de deixar a raiz dela no mesmo tom das luzes ou das mechas e isso é praticamente impossível fazer somente com coloração Então são vários processos que tem que ser feitos e é por isso que as vezes as pessoas me perguntam Qual é a cor do seu cabelo? E eu respondo, não é uma cor, é um processo Por que? Porque eu não peguei uma coloração e passei no meu cabelo e ficou assim Porque muitas vezes, mesmo que eu fizesse só isso, pegasse uma coloração, passasse no meu cabelo, ficasse loiro assim Mesmo assim é preciso entender que você passando em seu cabelo, você tendo um cabelo mais grosso, mais fino, mais escuro ou um pouquinho mais claro Ele não vai ficar no mesmo tom que está o meu, mesmo usando a mesma coloração e água oxigenada Mesma marca, tudo igual Eu já falei inclusive em outros vídeos, se eu pegar 10 pessoas, usar a mesma coloração, mesma marca, mesmo tudo e passar Nenhum ficará igual ao outro, eles ficarão semelhantes, mas não iguais É necessário entender o processo e como se faz Por isso que eu vou ler aqui uma mensagem agora bem rapidinho Para ensinar para você então como chegar nesses tons de loiros com coloração Como se procede e o que pode acontecer, tá bom? Vamos lá a pergunta da Maria Não sei se vai me responder, esse vídeo já tem um ano Meu cabelo tem raiz 6 para 7 com 4 dedos, com 30% de fios brancos O restante do cabelo está com tom 9 para 10 Mais perto dessa raiz oxidou um pouco Eu quero pintar e pensei num 9.13 ou 9.31 com oxigenada de 20 volumes Dá certo? Tomara que leia o meu comentário Estou te acompanhando, mas eu preciso pintar minha raiz Que cor de tintura ela pode usar? Olá, eu sou a Pretinha aqui do canal da Pretinha Muito obrigada pela sua mensagem, Mariana Mesmo que os vídeos sejam antigos aqui no meu canal Eu sempre entro diariamente numa aba onde só tem mensagens, tá? Eu não olho os vídeos, eu olho só as mensagens E eu vou respondendo por ordem de chegada Então tanto faz se você respondeu num vídeo recente Como num vídeo bem antigo O que nós temos que entender então é o seguinte As águas oxigenadas vão dar a altura de tom que você quer Se você usar uma água oxigenada de 10 volumes Quase não vai abrir o seu cabelo Se você usar uma de 20 volumes Vai abrir até 2 tons Se você usar uma de 30 volumes Vai abrir até 3 tons E se usar uma de 40 volumes Vai abrir até 4 tons É isso que é importante entender Quanto melhor a marca da coloração que você estiver usando Melhor também será o resultado Então se você tem um cabelo castanho natural virgem Castanho médio, vamos dizer, número 4 Que é o que nós mais temos E você quer chegar num loiro fundo 9 Só com coloração é praticamente impossível Porque mesmo que você utilizar uma água oxigenada de 40 volumes Que abre até 4 tons Você estando no fundo 4 Você vai abrir o 4 Vai abrir o 5, o 6, o 7 Então você vai chegar num cabelo laranja Bem laranja, tá? Depois que estiver com esse laranja E o cabelo estiver saudável Que é necessário analisar o fio Aí você pode utilizar um super aclareador Com reforçador de aclareamento E aí você consegue abrir até um mais 2 tons Aí você chega no 9 Mas pra isso o cabelo tem que estar saudável E é necessário que você entenda Pela grossura do seu fio Qual a oxigenada que você vai utilizar Sempre que nós utilizamos super clareadores Com reforçadores de aclareamento Nós temos que entender também Que ele só vai funcionar com água de 30 ou 40 volumes Então não é qualquer cabelo que vai aguentar, tá? Então temos que entender isso Quando nós utilizamos diretamente um super clareador Com reforçador de aclareamento Nós também não vamos conseguir chegar lá no ponto 9 Quando é direto, tá? Por isso que é interessante você fazer Com uma tintura 10.0, por exemplo Água de 40, se o cabelo for resistente E clareia então até ficar um laranja De repente ele vai ir até o 8 Que também é laranja Mas é um laranja mais claro E de repente ele vai ficar ali na casa do 7 Que é um laranja mais fechado Aí depois você dá um tempo Tratando esse cabelo E dali uns 15 dias você pode reaplicar Então um super clareador somente Dependendo da marca Como por exemplo da Keune Ele já vai surtir efeito Ele já vai clarear até dois tons Mas na maioria Os super clareadores mais sem conta Eles não vão clarear dois tons Eles vão clarear apenas um Às vezes meio tom somente Depende muito da grossura do fio, gente Se atentam para isso, tá? No teu caso Que eu demorei um pouquinho mais para responder Porque eu preciso falar com todas, né? No teu caso aqui é um fundo 6 Você utilizando uma água de 30 volumes Você vai abrir o 6, o 7 e o 8 Você vai chegar no 8 Com a de 20 Você corre o risco de chegar somente No 7, tá? Porque nós temos que contar A partir do tom que nós estamos Se é tom 6 Você vai contar 6, 7 e 8 Com a água de 30 Ou 6 e 7 com a água de 20 Com a água de 40 Você sai do 6, 7, 8 e 9 Você chega no 9 Somente com a coloração E o oxidante Procure usar tudo da mesma marca E marca boa Logo depois de fazer o processo Use produtos que vão acidificar esse fio Deixar agir E depois desse processo Então você hidratar esse cabelo Para ter um cabelo saudável Tá bom? E assim vale para todos os outros tons, tá? Gente, é só você Ah, mas meu cabelo é 5, ok? Então faz as contas Dos 5 Assim como eu fiz a conta dos 4 Meu cabelo é 3 Então faz as contas do 3 Assim como eu fiz para o 4, tá? É tudo a mesma coisa Só que isso eu estou falando Para cabelos virgens Para cabelos naturais Quando o cabelo já é tingido Daí temos que usar o superclareador Com o reforçador de clareamento Para clarear um pouquinho mais E tem que ver se o cabelo vai aguentar esse processo Tudo de bom para você E namastê Namastê E assim vai E assim vai E assim vai E assim vai Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma